e começar mais um treininho na manteiga ao Zé é o Zé olha que condição maluca hoje ó era dia do sol Zé do Morro e Chapolin do voo condição louca os caras chegando aí para o treininho Rafael para São Pedro a ventania não deixou vai acabar hoje ali o Fábio ó piloto de parapente Bora lá vem para cá conhecer fazer uma aulinha sem compromisso galera show de bola aqui no Morro do Caboava vira fora do bom Jesus daqui a pouco vamos fazer um fly é o barrinha barrinha dinossauro do voo barrinha vou contar uma história aqui veio um turista uma vez perguntar para ele essa montanha tá faz quanto tempo que ela existe desde a época dos dinossauros aqui ó aqui ó aqui o cara ali ó 300 km cara não é brincadeira bora voar aí ó galera treinando aqui ó no morrinho do capoava para fazer aula aqui ó controle de aí não é fala aí não ó aluno aí ó 250 e 300 km aqui ó aqui ó top aí galera ó aí esse é o tatau que regaçou então galera esse é um voinho ó o vento é um pouco forte mas tá ali certo então vamos tentar ganhar uma altura aí eu vou mostrar muita gente tem dúvida do Vrilen né o Vrilen nada mais é do que uma negativa controlada você é louco cachoeira basicamente o que é eu vou fazer do meu lado direito eu vou mandar uma negativa tá ok negativo a vela entrou em giro eu vou liberar meia altura próximo da orelha e vou frear um pouquinho o lado de fora e vou controlar o giro entendeu vou deixar ela girar vou deixar ela girar girar ela vai ficar virando cara dá para você ir até o chão assim eu acho que eu não vou até o chão mas ela vai ficar girando quase no helicóptero entendeu mas ela vai ficar um pouco estolada porque o lado que ela precisa de energia que é o lado de fora vai estar com um pouco de comando tá ok depois basta liberar subir a mão e ela vai voltar a voar eu não entendi o que ele falou olha lá galera negativo segurou e 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 A CIDADE NO BRASIL